E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de My Career com o Baladeiro, estamos no verão 97, depois daquela live gigante, foram três lives ou mais né, eu lembro que teve uma parte que eu tive que dividir em duas, e a live ainda bugou né, quando eu fui passar pra Twitch deu uns problemas, mas enfim, deu uma avançada legal né mano, eu ainda vou fazer mais lives pra terminar, eu fiquei pensando em terminar ao vivo, não sei cara, depende de muito, se quando eu estiver fazendo a live chegar perto de acabar, a gente termina, sem problema, mas por enquanto, vamos jogando em vídeo, e eu não tenho pressa tá, tipo, pra fazer a live, nem pra terminar o modo, porque quando a gente tiver um tempo a gente faz, é coisa tranquila, então vamos lá. Nós temos quatro lutas pra ganhar, se eu não me engano a gente já jogou uma, e agora a terceira, né, menino baladeiro, terceira ou segunda, depende desse ponto de vista, é, menino baladeiro versus Ryback, então, vamos lá, beleza, vamos lá, só que ele chute, né, sempre funciona, cara, agora eu acho que vai ser meio difícil a gente perder fácil assim, vai ser meio difícil a gente perder fácil, boa, porque o nosso carinho tá muito forte, velho, olha isso, eu pei tudo no máximo, mas eu não dei aquele increase, eu acho que é increase o nome, que tu dá meio que um, tu aperta triângulo nas opções de overall lá, pro, pra aumentar, exemplo, vai força, eu não sei como, vou explicar mais ou menos como é que é, vai de 80, termina em 80, tu pode fazer um esquema, tu aperta triângulo, vai gastar acho que pontos lá, mas tu vai poder ir e colocar até 90, entendeu, aí de 80 vai pra 90, esse é um exemplo, eu não fiz isso e eu acho que eu não vou fazer, porque já tá muito alto o overall dele, já vai ser difícil ele perder luta, ainda mais assim, sabe, então, vou deixar quieto as coisas daqui, do baladeiro, vou deixar como é que tá, eu vou mexer muito, creio eu, em atributo, cara, porque aí ajuda bastante, né, são coisas diferentes aí que dá pra colocar, agora, o que eu já fiz, eu não vou colocar não, não vou aumentar, porque já tá muito apelão, né, daqui a pouco o cara é uma máquina, overall 100 aí, é o Ghost Rider que eu tinha feito no Xbox, eu não sei se eu já mostrei ele em vídeo, eu era um cara gigante, com roupa de roqueiro e overall no máximo, toma, eu mexi também aqui nas taunts, aliás, eu não mexi, tá, eu comprei pra poder botar mais, só que eu não mexi, é uma boa ideia até arrumar, acho que quando acabar essa luta eu vou mexer, aí, se você tá estranhando minha voz, eu tô gripado, tá, então, é, é, baladeiros também ficam adoecidos, aí, antes, a gente, eu não sei em que eu verá exatamente a gente começou a live, eu acho que era 77, eu acho, não posso dar nenhuma certeza pra vocês, pro, vocês, não é beleza, né, ainda bem que eu fiz aquela live, mano, foi divertido até pra mim, espero que tenha sido pra vocês também, e ajudou muito, sabe, não, eu imaginava que ia dar um gás, mas não tão grande, ei, 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 vamos lá, o que, é, que estranho, sei que tinha dado um reverso, é, ali, tudo de Jesus, mano, nossa, sei que ele tinha, tipo, desistido da vida, sabe, vai cair, nossa, é um boi, vamos lá, ai, 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 consegui, nossa, que posição é essa, velho, o cara ficou com a bunda empinadinha, fica, fica, fica empinadinha, fica, fica empinadinha, então, ó, ó, bifa, sai, caraca, nossa, vai, 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 aí, consegui, ai, consegui, ai, consegui, ai, consegui, ai, consegui, ai, o Rebeck tá zoadaço, mano, por que que ele insistiu aquela hora, né, velho, na moral, tudo bem que aquela hora não tava assim, né, mano, e, pessoal, se for fazer uma temporada, tá, do My Career, pra quem tá se perguntando, porque tem, tem gente que faz mais e tal, né, mais de uma, porque já foi meio difícil, né, entre aspas, a gente terminar essa, que a gente nem terminou ainda, mas tá, tá longe, imagina fazer outra, né, então, E foi um bagulho muito pensado, né, tipo, baladeiro, cara, não dá pra fazer outra série, ô, ô, my God, ali, peraí, 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 desce, legal, desce, 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 cai, desce, desce, Fida, mãe, vai, vai no chão, no chão, eu quero ver você deitar, deita, nossa, cara, parece que foi com mais força o chute, velho, desce, não viu Exceptional Existencia, né, enfim, mas o Nacho tem essa missão que ele seria mais traqüe, na verdade, e ele seria de expressão, que é ter no chão, hora aí que ponto é pra matar você mesmo, isso vai ser definitivo né, vai … MARCAS Ar fallar, no chão, o Chão já passa, É sempre que o Chão já vinha, o Chão já está gentilmo, ele se torna agora, Ele não pega o cara e simplesmente joga, porque o cara é pesado, o cara não é um papelão. Então ele simplesmente solta ali, porque se ele fosse jogar ele ia ter que ser um urso, o cara, né, então... Eu acho que agora, se eu não for enfrentar um cara muito, muito forte, esse vai ser meio que o padrão das lutas. Aqui é o vencedor, o ladies' man! Ele não vai dar bem, meu. Esse aqui não foi até perto. Oh, sim. É, foi quase um clássico. Caraca, e foi rápido, né, pra ser quase um clássico. Continuamos nessa ideia, né, de ganhar as quatro lutas. Eu acho que já foram duas, eu acho. É porque a primeira eu não lembro se eu fiz ao vivo, entendeu? Eu não lembro se eu comecei. É bem provável que sim, mas não vou dar certeza que eu não lembro. Beleza, eu mexi um pouco nele, mas em habilidade, dei uma atualizada aqui. Agora eu ia falar, sou humano? Nossa! Menino baladeiro vs. Kipéreglis. O Kibbe. Vamos lá. Agora o loading foi rápido pra caraca, mano. Quase que eu não consigo gravar. Porque eu corto, eu separo o começo da luta pro loading, porque demora muito, entendeu? Então eu dou uma separada. Caraca, o Mark já tomou uma muquetosa. Olha. Tipo, parece que nessa aqui eu acho que foi rápido, mano. Eu não vou me embaçar muito, porque não precisa, né? Tipo, não precisa mostrar serviço. É só a gente ganhar mesmo. Então eu não vou tentar fazer sempre lutas espetaculares e pá, e que tenha um show. E eu esqueci de mexer nas taunts, porque eu fui arrumar outras coisas, aí eu esqueci, velho. Uma bosta. Depois eu arrumo. Até ver, quando vai começar a próxima luta eu vou ter esquecido de novo. Mas, né, faz parte... Mais ou menos. Faz parte dos trouxas, né, que esquece. E, 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 e... Catou. Nem tirou tanto pela carregada que ele deu, essa muquetosa dele aí. Tomou a razão mais rápido. Será que é porque o... Ele tá muito forte, aí a pancada não vai? Ou o Mark Henry que tá com a força baixa. Mas é estranho o Mark Henry ser fraco, né? Porque ele não é o homem mais forte do mundo, ele pode ser o mais suado. Mas, pô... O cara dá um golpe desse e eu não senti, então ele não é o homem mais forte do mundo, velho. Ele tá terminando. Ou porque ele cortou o cabelo, ele não é mais... Mas é que ele cortou faz tempo, velho, 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 velho. O Baladeiro deve estar com a moral do caraca, né, mano? Na Live Live, eu tô com o Stone Cold Steve Austin e o The Rock, velho. Dá moral? Imagina a moral, imagina a moral. Você tá com os mitos de la WWE. Inclusive o Kappa, né? Stone Cold Steve Austin, do WWE 16. Eles só ficaram abaixo depois disso. É engraçado que eles disseram que eu ia anunciar no Raw, só que no Twitter apareceu bem antes. Eu achei meio tosco isso aí, mas... Não vai fazer o quê? Não sei se tinha alguém com pressa ali. Ixi, tem que lançar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, porque os caras tem que saber a capa, como é que vai ser. Aí, um cara não só aguentou e falou, velho, mostrou e tchau. Eu acho que esse jogo vai ser bom, hein, mano. Já mostrando o Stone Cold Steve Austin na capa, eu fiquei perplexo. Esse jogo tem tudo pra ser bom, velho. Se ele for ruim, é muita sacanagem. Cheguei. Caraca. Tá com vontade, hein, cara. Caraca. Tá com vontade, hein, mano. Caraca. Chega aí. Vira pro outro lado. Caraca. Chega aí. Chega aí. Olha a perninha. Quem viu? Quem viu volta. Quem não viu volta. Não é live? Dá pra ver, Flávio. Aê. Se você levantasse agora, o cara durão ali parece que tá morto. Temos um pouco de detalhes aqui. E aqui é só... Esse jogo foi... O ruim é que vai ficar muito padrão, os vídeos agora, né. Vai ser uma luta ou outra que vai ter uma emoção. Porque o cara tá... Tá mostrão, né. Eu lembro que teve uma luta na live que foi da hora, velho. A do Brock. Ali foi emoção, hein. Caraca. O baladeiro... O maior risco. Essa aí foi a que foi boa. Teve um bom desempenho. Ela demorou mais do que eu esperava. Do que eu do esperado, né, mano. Eu pensava que ela... Ia acabar na hora do Signature ali. Porque o Mark Henry, ele... Perde fácil, assim, as lutas, né. Porque quando tu tá com um cara bom, é difícil perder pra ele. Mas beleza, né. Vamos lá. Eu mexi nas provocações. As talts. Vamos ver. Olha, Balada vs Big Show. Vamos ver como é que vai dar. No que que vai dar. Vamos ver se vai dar grau. Então, vamos lá. Bora. Vamos testar aqui. Né, que o baladeiro é... É como, ó. É louco. Continência é mentira por causa do GTA. Aqui no GTA sempre foi a Continência. Ó, procurando as inimigos. Batendo na bunda, das inimigos, né. Das lovinhas, olha isso. Caraca, vai logo. Que demora, velho. Que demora, velho. Xixi, xixi. Big Show não tava brincadeira. E eu coloquei o atributo pra ele conseguir quebrar o ringue. Que assim... Quebrar o ringue não, cara. É quebrar a missão dos anunciantes dos... É que eu falei como tá escrito em inglês. Do Michael Cohen, do Jeremy Lawler, enfim. Porque antes ele não fazia, né. Tanto que na live, muito o pessoal pediu e tal. E eu não conseguia. Aí eu fui dar uma fuçada e eu falei, tava escrito ali. Aí eu falei, cara... Comprei tanto bagulho desnecessário que eu não vi isso. Que eu saí comprando tudo. Atributo pra colocar nele. Porque ainda falaram que dá pra colocar todos se quiser. Então eu saí colocando. Aí... Eu não vi que tinha esse. Caraca, colocado. Ai, toma. E aí ele vai. Oh, meu Deus. Ah, a signatura não. Oh, meu Deus. Eu gostei daquele. Vou deixar aquele. Oh, meu Deus. É simples e é da hora, né, velho? Só se eu enjoar dele, aí eu tiro. O que você acha, Michael? Você tem um monte. E é um monte. Antes só tinha um, mano, né? Olha, a baladeira tá muito monstro, mano. Na moral, na moral. Eu queria ser esse cara. Todo mundo quer ser, né? Fala aí, fala aí. Você é louco. Caraca, o salto melhorou também. Antes o salto era mó bosta. Ele parecia que tinha 200 anos quando ele pulava. Agora parece que tem 20. Deve ser um saltador, né, Marcos? E aí, e aí? Vamos lá. Do nada, não foi estranhaço. Caraca, eu odeio quando eu não consigo escolher um lado. Vixi, sai, sai, sai. Eu só fiz o ping-pong pra ele levantar com o comeback. Mas é bem provável que ele faça agora, né? Oh! Signature já de novo. Que legal. Quero ver, hein? Vou deixar ele no chão? Não, levantou já. Porque eu quero enrolar pra essa barrinha dele não vir, velho. Eu não quero, não quero. Não tudo acabar, velho. É isso aí. Ele está terminando. Temos um copo. E dois. Três. Eu não acredito. O match está terminando. E aqui é só alguns. Temos alguns de falsões aqui. É... É aquele esquema, né? De bater o gigante. Aqui é seu ganho. O ladrinho dele. Absolutamente ofendente. Nós sabíamos que... É quase um clássico Acho que acabou né Eu acho A gente ganhou um bônus aí Pra melhorar ele E talvez a Viking venha falar bosta A Viking É, não falou nada Que legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Vou dar uma mexida nele aqui em off Mas enfim É isso aí, valeu E fui, ah um abraço se eu basto Não esqueci não Falou